Vem-se embora o Chiquinho, tá de longe, mandou pro gol! Um pouquinho mais à frente com o Lucio, mandou pro gol! Pra viajar, pra chegar na grande área, olha o toque de cabeça! Goooool! ...mais, né? Então agora, naturalmente, a expectativa é que o time se feche. É o retrospecto de um lado que é positivo, do outro nem tanto. Olha o lance aí do Lucio, o Flávio chutou! A bola bate na rede!